Eu pretendo te encontrar Deixa e vai rolar Minha vida anda tão corrida Mas sei lá, o tempo não diz mais O que vamos fazer E o que me importa é o tempo Gasto pra dizer Que eu quero ver você vindo Vindo pra mim Eu quero ver você Como eu nunca vi Não te prometo amanhã Mas hoje Eu pretendo te encontrar Diz se vai rolar Minha vida anda tão corrida Mas sei lá, o tempo não diz mais O que vamos fazer E o que me importa é o tempo Gasto pra dizer Que eu quero ver você Vindo Vindo pra mim Eu quero ver você Como eu nunca vi Não te prometo amanhã Mas hoje Hoje eu quero ver você Densinho até o amanhecer Sorrindo pra essas ilusões Desviando todos esses corações Que desejam te ter Que desejam você Mas só por hoje vou esquecer Até porque O tempo não diz mais E eu não quero a paz Eu quero a bagunça Que teu corpo traz O tempo não diz mais E eu não quero a paz Eu quero a bagunça Que teu corpo faz Eu pretendo te encontrar Diz se vai rolar Minha vida anda tão corrida Mas sei lá, o tempo não diz mais O que vamos fazer E o que me importa é o tempo Gasto pra dizer Ah 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 Diz onde você está Quero te encontrar Diz onde você está Quero te encontrar